Barba, cabelo e bigode O barão é caso sério Foi o galinho depenado Dessa vez que tremeu Vai pra panela, vira canja Ou então pro cemitério Galo é time de vásia Menor do Santo André A taça ficou com londrina No estádio do café Mas que humilhação Vergonha pro galão E o torcedor Ainda tem que ver O cruzeirense Vencer E serpenta Campeão Oh, 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 oh Esse time do galo Não tem nem bicampeonato Nunca conquistou Oh, 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 oh E já foi rebaixado Em Marrocos humilhado Oh, 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 oh Esse time do galo Não tem nem bicampeonato Nunca conquistou Oh, 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 oh E já foi rebaixado E já foi rebaixado Em Marrocos humilhado O time do londrina É o tubarão Mandou esse galinho Pro caixão Barba, cabelo e bigode O time do londrina É o tubarão Mandou esse galinho Pro caixão